Diário da Região, um jornal dinâmico, moderno, completo. Economia e negócios, política, cidades, esportes, entretenimento, classificados, reconhecido como o maior e melhor canal de negócios e oportunidades da região. Confira os principais destaques do Jornal Diário da Região no caderno Cidades. Polícia apreende metralhador israelense e 50 quilos de maconha na zona norte de Rio Preto. Operadoras cancelam voos por falta de funcionários. E pai é preso em Olímpia por espancar filho. Na editoria de Economia, usina Serradinho vende parte de sua produção para empresa de petróleo. Já em política, Rio Preto Preve cria 12 novos cargos efetivos e 5 comissionados. E para finalizar no caderno de esportes, sem segredo, empata e perde título inédito do Campeonato Amador do Estado. E Real da Vila Toninho vence o Varziano. Diário da Região, leitura imprescindível. Obrigado. O que é isso?